Fala galera, hoje a gente vai aprender é tanta, só preto sem preconceito, o Reinaldo também gravou, vou soltar aqui no fundo a versão do Pérex, vou soltar pra gente tocando né, a cifra é molezinha, vou deixar aqui do lado, facinho vocês vão pegar, e eu queria ressaltar pra galera que chegaram aqui pra mim mais de 20 cavaquinhos da primeira remessa dos meus cavaques, modelo do cavaquinho Léo Soares, tampa em cedro, lateral e fundo em marfim, lateral e fundo são laminados, o tampa em cedro rosa, o cavaque tá lindo, tá impecável, a gente vai ter modelo assim ó, com a mão escurinha, e também modelos assim, quer dizer, com a mão clarinha e a mão escurinha, olha isso, gente, tem cavaquinho aqui, 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 a casa tá cheia de cavaquinhos, fiquem ligadinhos que logo logo eu solto todas as informações aí como vocês fazem pra adquirir o cavaquinho de vocês, o valor eu já falei aqui, mas vou falar de novo, 930 reais mais o frete, então ó, esse cavaquinho já tá com o braço bem mais largo de 33, olha só, pra você fazer alguns acordes, mas fica tranquilíssimo pra você montar alguns acordes aqui, então fiquem ligadinhos tá, agora vou soltar a música aqui no fundo, cifra aqui do lado, bora tocar o tom da música, é lá menor, lembrando que você não tá no meu curso, link aqui na descrição, olha só, dicionário de acordes, link aqui na descrição também, pra você que quer aprender cavaquinho, você precisa ir decorar, obviamente, os acordes, então, aqui eu também tenho uns quadradinhos maiores, menores, sequências maiores, menores, você imprime esse conteúdo e fica como, bonitão, estudando da maneira correta, valeu? Agora, vamos tocar? É tanta! Essa eu também gosto Alô, Serginho, um grande beijo, meu irmão Lá menor É tanta Emoção que eu sinto Toda vez que me Tô tentando escorrer Ela já não me ama Ela já não me ama Não me ama A moça Resolveu ir embora Meu Deus, e agora O que faço eu? Falou que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar Um, dois, três, três A vontade que sinto de saber, amor O teu novo interesse Te escrever, dizendo assim, amor Continuo Que a vontade de te ver É tanta Emoção que eu sinto Toda vez que me Essa daí, galera É uma daquelas músicas Que você chega O pessoal na roda de samba Que conhece Todo mundo vai cantar Com toda certeza É um clássico, né? Olha só como ficou bonito o Cavaco, gente Graças a Deus Um trabalho meu Com o pessoal lá da Redentor Lá do Rio de Janeiro O Cavaquim ficou excelente Esse daqui Realmente Tá com o braço Bem mais largo, tá? Então é pra galera aí Que tem a mão grande Vai ajudar muito Vai facilitar muito O fato do rachilho da torta aqui É... Não influenciei nada, né? Estética Isso aqui é a opção Todos vieram assim, né? Não é que tá torto Foi colocado assim mesmo Antes que a galera pergunte Olha como o tampo ficou lindo Então você vai ter um Cavaquim aí Todo detalhado Por apenas 930 reais Então é isso aí, galera Vou fazer aqui um outro vídeo Mostrando pra vocês Os Cavaquinhos no detalhe O Cavaquinho ficou lindão aí Graças a Deus Fiquem ligadinhos aqui no canal Pra sim que eu soltar A compra Ninguém ficar de fora Ninguém perder Mas fiquem tranquilos Que vai ter Cavaquinho Pra todo mundo Todo mundo que quiser Ter o instrumento aí Com o braço mais largo Vai ter E a pronta entrega Certo? A pronta entrega Nada de esperar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses 1 ano Pra receber o seu Cavaquinho Fechou? Bom final de semana pra gente Fui! Tchau!